Clínica de Boer no Shop Tour. Olha, se você fala assim, meu Deus, o final do ano tá aí, eu assim, quero fazer uma massagem, quero fazer bronzeamento artificial, quero fazer... o que eu posso fazer na Clínica de Boer? Bom, começamos com um pacotão, que é o seguinte, oito sessões de sauna fotonkios infravermelho longo, pra perder líquido sem desidratar, e assim você também vai estar eliminando toxinas, e também, como é sem desidratar, você vai perder líquido e vai perder peso também. Oito sessões de massagem redutora pra eliminar gorduras e modelar o corpo manualmente, tá? Mais uma sessão? Uma sessão de gomagem, essa gomagem aqui tá pra quê? Pra hidratar a pele e renovação celular. Como o verão resseca um pouco a pele, nós estamos oferecendo essa sessão de gomagem. Pra hidratação. Pra hidratação. O que mais? E uma sessão também de drenagem linfática manual. Gostou disso? Olha que legal o preço. No pacote... 6 de 99. Fechando esse pacote, você vai ganhar um brinde aqui da Clínica de Boer, que é uma sessão com lama orgânica pra quê? Amenizar as estrias. Ó, tem vários métodos, você vai ter um super atendimento, acompanhamento, você viu aí várias imagens da clínica, pra você ficar tranquila. Agora, tem também aquele pacote com 40 sessões de massagens, sessões com aparelhos, que você pode escolher e optar no seu caso, né? Isso, e continua este pacote, 40 sessões, com 5 de 76. Agora, com o novo endereço também, atendendo nos Jardins, na Rua Gabriel Monteiro da Silva, 2168, lá nos Jardins, você vai ter agora atendimento, a partir do dia 15 de dezembro. Já pode ligar pra marcar avaliação. Que não paga, isso? Não paga, sem compreviso nenhum. De segunda a sexta até as 20, sábado até as 18. E o plantão telefônico, no domingo até as 18 horas também. Rua Inglesa 116, aqui na Parada Inglesa, o telefone pra informação... 6951-6778. Clínica de Boer.